Bom dia! Bom dia! O Bill falou que eu tenho que filmar a partir da porta Da gente tá saindo aqui do quarto Eu tô até que meio assustada Vamo ver Essa é aonde vamos em frente Que será que é? Não sei onde eu estava indo Vamos! Não me engana, beba Vamo ter que pegar a escada Ele parou um andar antes Então vamos através da porta E vamos através dessa porta E depois passamos por essa sala Passamos o centro de fitness Aqui estão as escadas para o lobby Essa é a escada para a entrada Para o lobby Essa é a escada Uau! Olha isso! Essa é a escada É um pequeno bico, bebe É um restaurante diferente Ah! Não é? Então aqui é um outro restaurante Aqui é uma área só de... Uma área de descanso, né? Um restaurante lá Não é... Uh! As portas são lindas As portas são lindas Ali é o Mercadão Lembra o Mercadão, gente? É essa porta Olha aqui Olha aqui, bebe Gente, isso é muito legal mesmo Olha aqui Olha aqui Olha isso Olha isso E a gente vai subir a escada Olha aqui, olha Um espelho aqui, um espelho ali Cadê? Ai que lindo! Que lindo! E aí a gente vai subir pro café Gente, realmente Olha isso, bebe Olha o teto Olha as paredes ali Que lindo Que lindo Parece que estamos na Itália, bebe Olha ali Olha ali Que lindo E ali é um café Ah Ah Eu acho que eu não mostrei pra vocês esse aqui É bem tradicional aqui É um pãozinho Um negocinho que eles põem no meio A gente precisa ler pra saber Mas é bem gostoso Ovinho, batata, bacon Uns legumes, na verdade Não só batata É um café que tá delicioso esse café Tem uma coisa tradicional de Páscoa aqui, ó O Bill tá provando É um negócio feito de... Parece figo Ah, parece figo Ah, parece figo E aí tem que pôr um molinho de baunilha Tem a textura de doce de abóbora Muito gostoso Eu gosto Ele misturou com fruta Mas é só isso aqui Com molinho de baunilha Peguei frutinha com granola e iogurte E esse bolo de abacaxi Olha isso Eu acho que isso aqui é um caramelo Eu não sei Vou testar Vou provar E aí venho falar Mas achei que tá com uma cara deliciosa Falei que ia voltar pra falar É tudo abacaxi, gente Isso é uma espuma de abacaxi deliciosa Aqui tem o bolo de abacaxi Tá vendo uma faixinha mais amarelinha? Tem uns pedaços de abacaxi Esse aqui que eu não consegui distinguir É um sabor bem gostoso Parece uma gelatina Não tem sabor de abacaxi forte Tem um sabor meio neutro Não consegui identificar Peraí É, gente Uma gelatina caramelizada Alguma coisa assim Mas é bem, bem gostoso Muito bom Pronto, estamos aqui Tomamos café São quase 11 da manhã A gente tá indo Do Forte E então Nós podemos ir amanhã Certo, David? Acho que sim Ou quando nós voltamos Quando nós voltamos Sim Então o que acontece A gente tá indo pra esse Forte Que fica em uma das ilhas aqui De Helsinki Fala muito da história daqui Então a gente aprende como é que foi Ah, uma coisa legal que eu queria falar Esse lugar que a gente tomou café Que é parte do hotel É uma das mais antigas casas aqui De Helsinki Foi construída em Casa de pedra Foi construída em 1817 Por isso que ela é toda cheia Dos detalhezinhos Amanhã eu vou ver se eu pego mais Detalhes pra vocês Mas então A gente tá indo pro Forte Então a gente tem que pegar Um ferry boat Now Agora Ele tá tentando ver onde que é A gente já comprou os negocinhos Que no próprio hotel vende Os ingressinhos Que é super fácil Então a gente vai pra lá E aí tem Tem guia A gente vai andar lá Vai conhecer mais Da história Daqui De Helsinki E De certa forma Da Finlândia Então nós estamos indo pra lá Hoje Vamos passear de barco E vamos pro Forte Um pequeno probleminha Que tem aqui É que não tem Sinalização Não tem ninguém Por aqui vendendo ticket Não tem uma barraquinha Não tem uma casinha Tem gente vindo E não é todo mundo Que fala inglês né A gente acha que dentro Do mercadão Talvez eles vendam E talvez lá tenha Alguma informação Então a gente tá indo lá Pra ver E eu quero muito ir no mercadão Mas aí talvez A gente vai na volta Pra gente não ir lá Muito tarde Ficar muito frio Porque é uma ilha né Perto da água Ontem tava um gelo E aqui como eu te falei Depois do meio dia Gente, começa um gelo mesmo Acho que merece ser filmado Hoje com esse céu lindo Porque tava chovendo ontem E olha que lindo Com o céu azul De fundo Bom gente Perguntamos lá E ficou 5 minutinhos andando Chegando num lugar de madeira Mas tem madeira pra todo lugar Tamo aqui ó Na feirinha de onde Pelo jeito é uma coisa meio que fixa Tá bem cheia de gente hoje né E tem mais barraquinhas Ai que graça Ai que graça Ah lá Achamos a placa Olha lá a fila É Aqui achamos É De madeira Ai que bonitinho A boa coisa é que a cada 20 minutos tem um barco Então não é uma coisa desesperadora Ali as pessoas estão comprando E aqui a gente já entra Então não for mais Às vezes Bebocê Passa Ну bruxo Acertação Sete Dispare light E Adapta Aqui Chegamos aqui, muito bonitinho Gente, parece o mais antiguinho ainda Lembra do Brasil, não lembra? Aqui ó, esse é o lugar Não parece gente, tipo Minas Gerais Ai que lindo Alguém lembra disso aqui? Esse sou eu Tá lindo Olha aqui, aqui ó, forte Olha que linda a vilinha Café Silo, baby Ai que lindo Tem restaurante, tem café Uma pena que não tem guia hoje Só pra semana que vem Que eu adoraria que tivesse um guia contando pra gente O que que é, o que que tem Ah gente, lei e tudo mais Mas eu acho que seria mais legal Mas é uma fofura isso aqui Aqui é a ilha Várias ilhas né Que tem Onde a gente tá? Onde a gente tá? Deixa eu ver Ah, a gente tá aqui ó A gente tá aqui A gente chegou com o barquinho daqui ó E a gente tá aqui Por aqui ó Ah, aqui ó Isso daqui tá ali ó Tô vendo? É isso aqui Então estamos aqui O legal daqui ó Que tem vários museus Pequenos museus Fora café Tem café, gente Restaurante Pra todos os lugares Café mais ainda Que mais um Fofíssimo Olha essa igreja Que linda Essas tórias Essas são canadas Oh, oh yeah Essas coisas é feito de Colmões Olha ali Olha que demais Olha essas correntes Uau Gente Ela mexe ali Tão vendo? Mas meu Deus Que pesada Que imensa Ó Olha minha mão aqui perto A liozinha Ai que lindo Sim Eu vi isso Olha isso Olha que lindo Vocês conseguem voltar Meio disso Às vezes Eu com o celular aqui ó Porque eu fico com a câmera Na mão E eu carrego esse celular Aqui que toda hora Eu pego ele E pra fazer outras Tomadas Mas eu me sinto como Vamos ouvir de um marine Ele falou que isso aqui ó São Correntes de âncoras De ancoragem Diz que é tão forte assim né Pra segurar um barco Inteiro Bonitinho Bom Aqui tá falando Que essa igreja Tinha mais quatro torres Eu vou mostrar no meu desenho Que o pessoal viu agora ali E que lá em cima Tem uma luz Que emite um código morse Pela letra H De Helsinki Que diz que Ajuda os navegadores A saberem A se localizarem Hoje ela é uma igreja luterana Ela começou como ortodoxa E tudo mais E Pelos russos E aí hoje É uma igreja Totalmente luterana Vai abrir meio dia E aí a gente volta Pra ver lá dentro Que parece ser bem bonito Deixa eu mostrar aqui ó Ainda que começou De toda a construção Desde quando começou Pode ver né 1748 É uma das marcas Aqui do forte Então essa parte existia Aí quando virou luterana Eles fizeram um aspecto Mais simples Fizeram isso E aqui do lado Tem o negócio do sino Que a gente acabou de ir Aqui ó Tá vendo Falando do código morse É aquele lá Que lindo Aquele crochêzinho É uma das marcas Oh my God! Olha que lindo! Magical! Oh my God! muito linda gente, muito linda demais ele tá me chamando, vamos ver o que que é e onde que é daqui? tem que andar assim, de lado pra não enfiar o pé no vão que medo olha isso, realmente uau sim? hum 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 que lindo mesmo gente, tão vendo que lindos brotinhos todos aparecendo de novo olha quantos a vida inteira essa linha linda ali rodeando a gente que lindo que lindo é você, você é muito bonito você é oh baby tá indo do seu caminho sim o passarinho tava vindo a escada aqui ó guiando a gente ali ó vamos no primeiro museuzinho ali museuzão até que fala sobre esse lugar que se chama Suomenlina olha que fofo começa com uma lojinha lá tem um café muito fofo também aqui tem um escravo lindo me lembra de Baratina é um museu a gente vai ter um café antes porque gente vivemos de café e aí a gente vai pro museu Música 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 vamos tentar fingir que não percebeu que a câmera está aqui Música Música Estamos aqui no começo do museu já tá vendo que vai ter coisa muito legal vamos ver aqui ó minha mãe Ana Pedra ela é professora de Geografia mas olha que demais né parte daquilo essa parte aqui do barco tá vendo o barco lá e aqui uma parte de revenha um barco de trabalhadores do século 18 Música 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 Ai que lindo gente olha lanternas lamparinas aqui é um balde aqui é um balde meu negócio pra limpar o canhão uma bucha uma escova pra limpar o canhão olha que legal olha que legal a bala que gigante ó que demais olha o outro aqui olha o outro aqui olha o outro 200 vestidos gente que lindos olha tem roupinha de frio de criança ah mas foi é no começo de 2000 vamos ver 29 é o roxo eu acho vestidos de mulher tô falando da época olha as rendinhas um sapatinho gente a meia tudo de crochê gente esses são brinquedos que foram achados aqui na ilha sapatinho de boneca tipo de um peãozinho barquinho olha que gracinha brinquedos que foram encontrados eles fizeram isso que é o momento que ele ele foi colocaram ele dentro de um canhão e atiraram ele e jogaram ele de cima da ponte esse era o momento que ele tava morrendo na água e aí fizeram uma escultura como assim gente bem interessante porque conta a história aqui né de finlândia as guerras e a independência eles fizeram tiveram a independência em dezembro 6 de dezembro de 1917 então é muito pouco tempo né então foi bem interessante né ver todos os artefatos de guerra as guerras que tiveram pra que eles conseguissem a independência e depois as fotos da transformação da ilha né as casinhas que foram reconstruídas reformadas mantendo o novo com o antigo que nem a gente vê paredes antigas né com tijolo e a madeira nova que colocou e o vidro pra manter né o aspecto do lugar então bem interessante ver tudo isso ó tão vendo lá tudo ali né é o forte quem foi comigo já pra Santo Agostinho lembra que a gente viu o forte lá tem vídeo aqui no canal dois vídeos três vídeos não sei eu gosto muito daquele lugar na Flórida é um submarino nossa que lindo olha a ponte tamanho da âncora gente que linda tá vendo porque aquelas correntes são tão grandes é o tamanho dessa âncora uau voltei pelo portãozinho que eu quero ir nesse caminho aqui o outro a gente já foi a gente veio de lá nesse caminhozinho bem bonitinho ae eu não sei como é que é isso? é um grande E aí e aí e aí E aí E aí E aí Eu vou colocar um pouco mais. Eu vou colocar um pouco mais. Eu quero dizer que você quer? Você quer o cheeto? Não. Como você quer dizer? Gipi's. A gente está de volta no barco, no ferry boat. Dessa vez a gente veio aqui dentro, que está muito frio. E o que eu queria te falar, gente, essa banda que estava tocando, eles são sensacionais. Eles vão começar a tocar daqui a quatro horas e eles já estavam arrumando, testando, já fazia duas horas. Atentos, perfeccionistas, que tudo saia muito bonito. A gente conversou um pouco com eles e eles são espetaculares, são tão novinhos e, nossa, espetaculares. Convido você a ir lá no Spotify e seguir. Eles se chamam Linenhead. Bom, mas é isso, te convido a assistir. Vale a pena assistir, não, a seguir no Spotify, a escutar as músicas maravilhosas que eles tocam. Agora a gente está indo embora para casa. São, deixa eu ver, 4h15. Mas já está aquele friozinho, aquela coisinha gostosa, boa de ir para o lado de lá. Vamos ver o que a gente vai fazer. Não sei ainda, mas o que foi muito bom o dia de hoje, foi excelente, foi sensacional. Amei tudo. Chegamos aqui do trem e aí paramos aqui no Mercadão. É um Mercadão convencional, mas é muito fofinho, com cheiro bom. Pena que a gente acabou de comer, mas a gente vai achar alguma coisa para comer aqui. Olha que legal, gente. É um rolo de canela, bem conhecido com o nosso Cinnamon Roll. Olha essa vitrine, que fofa. Sorvete. É aqui mesmo, é aqui mesmo que nós vamos ficar. Eu acho que eu vou querer esse Nutella aqui, gente. Mas eu gostaria de ver aqueles white sesame and pistachio and vanilla. Olha o mango do Brasil, gente. Eu amo o Brasil, mas eu não quero o mango agora. Tem que ir... Gente, lembram dos Mooney? Tem tudo deles aqui. Olha que fofura, tem bolachinhas. Agora a gente está vendo esses deliciosos que tem nos Estados Unidos, que nós ficamos na ok. Meu Deus. A gente está levando para comer com o marco de um café depois do sorvete. Gente, está todo mundo fechando. Acho que eles fecham mais cedo, porque não são seis horas. Não sei, na verdade. Tudo muito com uma cara boa. Olha esse bolo aqui. Vamos lá, já temos o nosso café garantido. Ai, que graça essa loja de coisas para casa. Acabou, gente. Acabou. O nosso guia está falando que tem que vir aqui experimentar a sopa de salmão defumado, que é top. Então a gente está vindo aqui talvez amanhã, ou depois de amanhã, a gente vai vir para experimentar a sopa. E aí quando eu falei, eu estava pensando, nossa, quando eu falei, parece o Mercadão do Brasil, mas não tem nem comparação, né? Mercadão de São Paulo, gente, é top. Minha boca encheu d'água de pensar, mas não deixe de mortadela. Delícia. E lindo, né? O nosso Mercadão é lindo. Minha boca encheu d'água de pensar, mas não deixe de mortadela.